Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Kuchinski e hoje eu quero testar junto com vocês alguns produtos que eu comprei na 25 de março, eu fui lá na Mauro Bijuteria, eu já gravei lá pra vocês e eu comprei algumas coisinhas que eu vou testar aqui junto com vocês, tá? Vamos lá então, eu vou pegar uma base, a base não é nova mas o pincel que eu vou aplicar é, esse é da Macrylan, é o A32 Ah, vou estrear a paletinha também, essa plaquinha de inox eu não faria com essa coisinha, tá? Mas é porque ela é nova, ela foi R$9,40 isso aqui é mais pra quando vai fazer misturinha e tal eu já preenchi a sobrancelha, daí agora eu vou pôr a base aqui a sobrancelha porque não é nenhum produto novo, então pra agilizar botar a base aqui, só pra fazer uma pirula e o pincel que é novo, este sim é, achei que deu uma absorvida boa mas também, não sei se eu não tinha que ter aplicado direto na pele, sabe? Nossa, como essa base tá escura pra mim no caso, como eu estou branquela porque a base é a mesma a esponjinha também é nova o que eu apliquei em só metade do rosto? não sei, vamos por partes a esponjinha é da Miss Friend bem macia gostei, viu? ela lembra muito a da Nina a primeira da Nina, aquela rosa pink ela não é tão porosa, mas ela é bem macia deixa eu fazer o seguinte na outra metade eu não vou espalhar com o pincel só pra gente ver a performance da esponjinha em si só que eu não consigo ir direto com a esponjinha porque aí a esponjinha absorve muito produto absorve muito, mancha uma esponjinha, depois você não consegue lavar sei lá eu gosto de dar uma primeira distribuída passar um pouco mais aqui, né? porque mais cobertura porque o pincel absorveu eu achei que eu fosse pirar no pincel eu não pirei não numa primeira usada não pirei e agora sim a esponjinha eu me surpreendi eu não esperava tanto e acho que ela entregou mais do que eu esperava esponjinha eu paguei R$7,70 daí corretivo temos corretivo novo da Vizela eu não sei se eu comentei acho que eu comentei só no Instagram não sei foi resultado de uma consultoria, né? eu tô fazendo as consultorias que são tipo uma aula individual mesmo uma chamada de vídeo que eu faço dura uma hora e meia e aí eu não vou ficar aqui me demorando explicando muito porque qualquer dúvida que vocês tenham sobre a consultoria vocês podem chamar a Marcela no WhatsApp que fica o primeiro link da descrição, tá? e eu vou aplicando aqui o corretivo e aí eu fiz uma consultoria e a cliente me indicou esse esse corretivo então comprei para testar a minha cor é A3 é o corretivo da Vizela dessa linha Satin e aí a consultoria é isso na verdade a pessoa reúne os produtos que ela tem de maquiagem eu explico como que usa cada coisa ensino a fazer uma maquiagem pro dia a dia e também tem a opção de um ah, tipo vou ter um casamento quero aprender uma maquiagem pra esse casamento aí a pessoa já tem que ter alguma noção de maquiagem e eu ensino a maquiagem que ela quer aprender e aí só que assim ela vai fazendo durante a aula então eu vou falando não, aplica mais pra cima mais pra baixo assim gostei, hein desse corretivo a princípio assim a primeira aplicação gostei ele não tem uma hiper cobertura do jeitinho que ela me falou a cobertura não é tão tão alta mas ele é bem fininho mas ela diz que não acumula nas linhas e tals tá daí o que mais temos pra testar vou dar uma bronzeada bronzer e blush não é novo então vou fazer aqui rapidinho pra gente não tomar muito tempo do vídeo pegar essa paletinha aqui da Mica Rocha que tem cheiro de chocolate daí tô com saudade desse blush aqui que na verdade é blush e iluminador eu misturo os dois esse é da Mayana mas abstraiam que não existe mais Mayana se não bastasse a marca tirar de linha o produto que a gente gosta tem as marcas que a gente gosta e elas infelizmente fecham as atividades né acontece daí iluminador não é novo mas o pincel de iluminador é ele é o da Macrylan E13 eu achei ele muito fofinho e eu quero aplicar o iluminador esse é da Bruna é o Champagne tirar o excesso mas eu quero aplicar aqui assim uma coisa meio pontua achei meio duro o pincel sabe ele meio firme não não gostei pelo menos não pra isso talvez ele seja bom pra um contorno de nariz uma coisa assim ai máscara de cílios essa foi sugestão de vocês que eu andei pedindo gente sugestão de máscara e um monte de gente falou dessa eu já tive da linha Trópico a laranjinha e a azul talvez não lembro e ai agora a verde quero testar mas pera antes tem um pó pra gente testar que é da Playboy que eu sei que ele é uma febre né faz o maior sucesso mas eu nunca tinha testado então farei isso agora é eu paguei 14 e 10 o pó translúcido micro finish powder tem cor pó cor 1 vamos ver se ele faz car ai ele tem o adesivinho ah mas ele não tem a travinha uma vez que você tirou o adesivinho lascou e eu não comprei uma esponjinha mas tudo bem eu gosto de aplicar pó assim ó tenho gostado de aplicar com um pincel assim língua de gato ai eu venho só gente não achei ele fino não será que é esse o pó faz sucesso que as vezes também pode ser que eu esteja acho que o da Bruna Malheiros o da Bruna Tavares dão um pau nesse aqui e quando eu ponho na tampa tá vendo que ele fica flocadinho sei lá era a pálpebra não é que eu não tenha gostado tudo bom mas assim não acho que vale o hype dele achei que marcou boa pele tudo bem que é outro preço mas eu sigo preferindo o da Bruna Tavares e o da Bruna Malheiros um que eu quero testar é o da LF Pro que eu ainda não testei daí sim máscara de cílios deixa eu só fazer um molhinho aqui rapidão máscara ela tem esse aplicador pequenininho e vamos lá a Bruna Tavares tem uma máscara de cílios assim com esse aplicador mas eu acho que borra muito e a Sephora também tem uma sim a marca própria da Sephora mas ela carimba ainda mais e vocês me disseram que essa aqui não carimba assim não fica transferindo então vamos ver já gostei do aplicador e também achei que ela entregou normalmente máscara de cílios vocês já sabem ela vem meio aguada a gente só vai entender mesmo a qualidade dela depois de um tempo mas essa aqui achei que entregou numa primeira viu como é primeira usada eu deixo escrito aí na tela pra vocês se ela foi fácil de tirar se foi difícil porque vocês sabem que eu não gosto de máscara de cílios muito difícil de tirar né e nos lábios não foi compra na 25 de março mas chegou aqui pra mim essa semana eu vou usar o batom Sensa da Vicky Botet só que a cor é a Fervo que eu não sei porque que ela chama Fervo se ela é tão nude se ela é tão nude eu não gosto daquele nude apagado né então eu vou achar o meu jeito de usar agora olha a riqueza dessa bala com essa aplicaçãozinha né esse relevo não é esse V aqui chique ele é um nude rosado bem apagado eu não gosto ele tem um cheiro de rosas delicioso também gosto muito da textura dele bem aveludada e aí eu vou fazer a minha adaptação pra usar esse batom porque eu não gosto dessa coisa apagadona sabe peguei um lápis do Boticário Make B é a cor malva é nude malva e eu vou contornar trazendo definição achei que o batom deu uma leve manchadinha não pigmentou por igual sabe acredito que pela cor é gosto né gente não é muito meu estilo essa coisa apagadona mas eu consigo ver a beleza sabe embora não seja o meu gosto dá pra entender eu consigo achar chique mesmo não sendo o meu estilo gente essa máscara é boa mesmo ó olha a segunda camada a primeira já entregou a segunda completou ó eu fico olhando pro lado que é o retorno que é onde eu consigo ver o que vocês estão vendo enquanto seca pra eu limpar o que borrou que é normal eu vou dar nota pros produtos que eu comprei esse pincel eu daria um 4 de 10 não gostei muito não daí a esponjinha eu daria 8 de 10 achei boa boa mas tem melhores mas achei bem boa viu Miss Friend o corretivo eu daria um 9 de 10 achei ele bem bom tem outros que eu gosto mais mas achei ele bem bom esse pincel aqui pra essa finalidade 1 de 10 eu acho que eu talvez pra contornar o nariz ele seja interessante mas pro iluminador não gostei máscara de cílios vai depender muito como vai ser pra retirar e se ao longo do dia ela vai carimbar mas neste primeiro vale lembrar que essas notas são do primeiro momento das primeiras impressões eu daria 10 de 10 eu achei ela muito boa o pó eu não sei se eu fui com muita expectativa mas eu me decepcionei eu daria 6 de 10 ele não é abaixo da média mas pra mim tá longe de estar entre os melhores o batom embora a embalagem dele seja um luxo a cor como eu falei não é muito meu estilo e eu achei que ele não pigmentou por igual em todo o lábio então eu daria um 7 de 10 agora é importante dizer por exemplo o batom eu tenho a outra cor esqueci é um vermelho que acho que foi o primeiro a ser lançado aquele eu daria 10 de 10 me conta eu quero saber o que você achou desses produtos novos que eu testei aqui se você teve uma opinião diferente da minha se você não tá inscrito no canal se inscreva pra não perder nada por aqui claro lembra de deixar um like que isso me ajuda muito até pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo então clica aí no gostei e eu te espero no próximo vídeo um beijo tchau